Você confere agora mais uma empresa de sucesso. Quando pequenina, ela já gostava de frequentar as aulas de balé, jazz e tudo que mexia com o corpo. Nete carrega como qualidade principal a determinação. Mas eu sempre tive perseverança, sempre acreditei que ia dar certo, tive bastante paciência. E foi dando certo, cada dia foi aumentando, aumentando. A empresária conta o motivo pelo qual escolheu direcionar a academia para as mulheres. Elas ficam mais à vontade, às vezes marido, namorado, prefere que elas façam. Tem musculação, tem hidroginástica, tem o jump, step. Aqui cada treinamento é personalizado e ainda as mulheres tem a liberdade de escolher, no leque de opções, as aulas que irão fazer. Tem um circuito de treinamento de boxe, maitai, que é super legal, tem dança-ritmos. As aulas são preferência entre as mulheres que podem aproveitar a grade de horários entre musculação, spinning, jump, localizada, zumba e pilates. Aqui em Santa Bárbara a gente tem musculação, tem o ciclismo indoor, tem aulas de pilates solo. A empresária de sucesso conta como conseguiu o reconhecimento. Há duas pessoas que são maravilhosas, que me apoiam muito, que me ajudam muito, que trabalham comigo, que é minha mãe e minha filha. Tudo o que eu preciso, elas estão sempre do meu lado e isso é muito bom, isso é maravilhoso.